Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e tomar a iniciativa, esse início de um processo que sobre a orientação familiar do nosso pai, nossa mãe, eles pediram que a gente não desse, por isso a questão da investigação, porque a gente já sabia que o Ismael tinha sido assassinado e que o objetivo maior da nossa luta, não só minha e dele, mas de todos aqui e alguns dos companheiros que sempre conviveram com ele, a nossa maior luta nós já alcançamos, que foi a retomada do Estado de Direito, da democracia e que um dos papéis nosso agora nas atividades políticas é aprofundar justamente essa democracia e fortalecer para que não volte ao passado a acontecer tamanha selvageria que é o aspecto da ditadura. E seja ela dura como foi feita aqui no Brasil, muito violenta. E Goiás sempre teve, viu, Daniel? Goiás sempre foi ativo participante das lutas pela democracia, pelos direitos humanos, pela... Enfim, na busca pela felicidade que é a busca de toda a população. E isso nós representamos naquele momento, mesmo pessoas que eram inconsciente do que estava acontecendo, era o nosso papel. Então, a gente, né, também nós sofremos, né, nós sofremos com outros companheiros, eu queria que tivesse aqui o Filmar, que, né, companheiro que esteve por último com ele na mesma operação, esteve com ele e eu tive notícia que ele teria conversado com ele, nem que seja através de bilhetes naqueles últimos momentos. Mas nós queremos retomar isso porque a história tem que ser contada pela verdade, né, verdadeira história, não pelos historiadores que queiram desviar o processo, como tem muitos fatos da história do Brasil que têm acontecido. Nós queremos a história seja verdadeira, por isso que nós nos colocamos à disposição para isso e também para que isso fique registrado, né, que crimes contra a humanidade, esses crimes são imprescritíveis, esses crimes têm que, as pessoas têm que pagar pelo que cometeu, né, já que nossa população paga por uma injustiça muito maior, que é o nosso sistema de concentração de renda, que mata muito mais gente do que nós morremos para vir à democracia. Mas é o primeiro passo, nós queremos o registro, a colaboração, que com mais força nós podemos agora então tomar, né, iniciar esse caminho, não retomar porque nós, mas muitos companheiros fizeram, como o Mirinho, que foi um dos primeiros que conseguiu a foto que veio demonstrar, que saiu na revista Veja, né, que veio demonstrar que foi. Isso a gente já sabia pelo aspecto que nós recebemos, né, o nosso irmão em casa, que ele, na verdade, ele foi preso dia 12 de julho, dia 9 eles o mataram, dia 10 nós recebemos o corpo, dia 11 nós enterramos e dia 12 ele faria 19 anos. Então, pela sua atividade, então, mas no momento apropriado eu falei, farei o meu relato, mas aqui está o Agnaldo Lázaro Leão, que na época serviu o Exército e estava lá e era o contato e era do Partidão também, né, e foi preso logo em seguida, depois da morte dele e já foi direto para Brasília. E o João Silva Neto, que também estava naquela operação, né, que também pode dar algum depoimento sobre isso. E eu não sei se a Laurenice teve conversa com o Vilmar depois para saber esses dados, que eu queria ter feito esse contato com você antes, porque eu imagino que sim, né, porque todos éramos do Partidão naquela época e foi a operação que desencadeou no Brasil inteiro, principalmente de Brasília para cá, de Anápolis, que combinou com isso tudo, com essa prisão. Estou à sua disposição. Olha, o meu relato vai ser das circunstâncias, até da prisão, por informação, porque o que eu vi, o que eu senti naquele período, né. Eu estava até mais afastado um pouco da atividade política no período em que ele foi preso, porque eu havia acabado de sair da cadeia, cumprindo um ano de cadeia, pelos mesmos motivos. Nós tínhamos sido presos, oito pessoas, aqui, Mauro Brom, nós estávamos junto, Mauro Curado Brom, nós fomos presos, o comitê secundarista do Partidão, do PCB, aqui em Goiânia. E a gente, eu tinha acabado de sair da cadeia e eu estava mais retraído um pouco quando aconteceu essa operação, né, que houve prisão de vários companheiros, de a Brasília, Anápolis, veio para cá todo esse desmanche. E isso foi logo após as questões nacionais que eles tinham já, com o pessoal que tinha optado até pelos movimentos mais violentos de luta contra a ditadura e eles passaram, então, a perseguir o Partidão, que naquele momento ele não apoiava a questão da luta armada para combate à ditadura. E eu costumo dizer, André, que eu sempre tive essa visão de que eu nunca lutava contra, eu lutava era para restabelecer a liberdade, a democracia, o Estado de Direito. Nas minhas lutas sempre foram essas, sempre foram para construir. Mas, naquele caso, eu apoio, em certas circunstâncias, algum movimento mais enfático contra a ditadura, uma luta mais consistente, mas que a nossa orientação era realmente uma orientação de que a gente não tinha força suficiente para um embate de luta armada. Mas, naquele momento, houve essa operação, o Ismael foi preso, isso aí agora, pelo que eu vi, senti, logo em seguida. Aqui também está meu irmão Luiz, o Luiz é que foi, buscou o corpo dele, que eu vou chegar lá nesse momento. Ele foi preso, ficou incomunicável com todos os outros companheiros, alguns uns dias depois. O Agnaldo, naquele momento, ele estava servindo o Exército, ele estava servindo o Exército e a gente tinha algumas informações que ele ia lá em casa, a gente sempre morou ali na Vila Operária, setor dos funcionários, e ele passava as informações. Ó, está lá e tal, ó, está sendo torturado. E meu pai correndo, né, fazendo os contatos. E meu pai, na época da minha prisão, o chefe da Polícia Federal, que era o Antônio Jesus Lisboa, meu pai tinha feito um conhecimento com ele, né, tinha tido uma relação mais agradável com o Antônio Jesus Lisboa, naquele período. E, quando ele foi preso, ele procurou o Antônio Jesus Lisboa e ele falou, ó, está sendo mesmo, tem essa operação, mas eles não vão, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, né, isso é a rotina da luta, né, contra os revolucionários, contra os comunistas, contra, né, quem quer implantar a ditadura do comunismo. Eles falam assim, né, os comunistas, né, querendo acabar com a democracia do Brasil, que era o que eles defendiam seus interesses, né, naquele momento. Mas, um dia, meu pai chegou e eu já, nesse momento, eu tinha, eu estava morando na Vila União, eu tinha, tinha acabado de casar, tinha uns seis meses, sete meses que eu tinha casado e eu estava morando na Vila União. Quando eu recebi lá em casa, voltei da escola e do trabalho, recebi lá em casa só um bilhete, né, do meu irmão João, que não pode estar aqui agora, me comunicando, venha para casa, porque eles mataram o Ismael. Bom, aí que nós fomos nos encontrar. Meu pai, relatando depois, ele tinha chegado, sempre na quarta-feira, ele ia levar roupa, alguma comida, né, alguma coisa, não sei, não lembro se o Ismael fumava, ele levava toda quarta-feira, parece que era esse o dia, levava para fazer a troca, né, pegar, né, as roupas para a higiene e deixava outro. E esse dia, ele chegou lá, o pessoal das guaritas, os soldados que estavam ali ficaram apavorados, quando ficou sabendo que ele falou o nome dele. Então, já tinha acontecido na noite anterior, né, do seu, né, na noite anterior tinha acontecido, porque aí ele viu, sentiu estranho isso, a correria lá dentro, o pai do Ismael está aí e tal, e o pessoal correndo. Então, ele pegou e ele foi lá na Polícia Federal, né, e foi recebido, e o chefe da Polícia Federal foi lá, foi lá com ele e chegou e ele entrou lá, voltou e falou, ó, realmente aconteceu uma questão com o seu filho, com o Ismael, e ele morreu. E ele, a notícia que a gente tem é que ele teria se suicidado. Naquele período, até o décimo, naquele período, era o décimo batalhão de caçadores, hoje é quadragésimo segundo BIM, né. Ele, naquele momento, existia em Goiás a Folha de Goiás, e eles publicaram, eu tentei no meu escritório achar hoje, não achei, depois eu posso até passar para vocês, eu não encontrei no meu guardado do escritório hoje de manhã, e eles comunicaram que tinha morrido com suicídio, tinha suicidado o preso político Ismael, só isso, naquela data. Mas aí nós conseguimos o corpo, que foi até o Luiz, que foi pegar esse corpo dele, levou para a funerária e já chegou em casa, eu tenho uma foto dele aqui, que foi tirado lá na época, até bem, meio escondido, porque naquele período ele foi velado em casa, que foi no setor dos funcionários, limite ali, quem é de Goiânia sabe, o mercado, né, o mercado da Vila Operária, e levamos ele, e à noite nós conseguimos espaço, mas lá ficou constantemente, né, com polícia federal, todos a paisana, e qualquer atividade, eles seguravam as pessoas, encostavam, e foi um movimento muito grande a noite inteira, e principalmente madrugada, porque todo mundo ali conhecia a gente, e tinha uma feira logo no dia seguinte, e ficou aquela comoção, claro, né, e, bom, quando chegou o corpo do meu irmão, eu lembro que eu, é que abri a mão esquerda dele, a mão esquerda dele, 28 dias incomunicável, a unha estava muito grande, e a unha tinha entrado na palma da mão, que eu abri a mão dele, eu vi, né, tinha sangrado a mão, mas não tinha mais sangue, porque aí eu não tenho certeza se ele realmente morreu no dia 9, porque eu passei a mão no cabelo dele e já saía cabelo, então eu talvez tenha morrido um dia antes ou dois, eu não tenho certeza, mas que tinha esses sinais, eu naquela época eu tinha 23 anos, né, e eu não tinha essa experiência de saber isso aí, mas eu senti que ele tinha ficado algum tempo já na geladeira e já tinha, mas o olho naquele momento, o olho direito, eu estava olhando a foto agora, parece que não, mas quando nós recebemos ele lá, o olho direito dele, e aqui na foto a gente vê, na fronte dele, tudo salpicado de manchas, né, eu não sei se provocado, por quê? Mas muita mancha e o olho, para mim, tinha sido vazado o olho direito dele, né, a orelha direita dele também toda preta, né, e as unhas também toda preta, e eu não sei o tipo de tortura que ele sofreu, mas para mim dava a impressão que ele morreu com excesso de choque, porque, para mim, retezando a mão, né, essa impressão que eu tive dele na época, né, eu não sei, depois o Luiz podia falar alguma coisa sobre como que foi que ele buscou, ele foi, buscou o dono da funerária, era o tal do Evaldi Roma, que tinha funerária, era dono da funerária, ele é que recebeu ele num estrado, né, fechado, né, sem nada, e ele é que levou a roupa e tudo, pediu para colocar formol para ser enterrado. Bom, nesse dia lá, ficamos, nós fomos enterrá-lo, foi no dia 11, no cemitério Parque de Goiânia, o cemitério popular de Goiânia, que foi, e no seu enterro, as forças de segurança também estavam lá, mas todas apaisando, e só naquele período, realmente, foram duas pessoas que fizeram discurso lá, e eu pensei que eles iriam sair presos também, naquele momento, porque foram muito consistentes, e essa gente, eu nunca deixei passar isso, né, que foi o Irã Saraiva que fez, e o Luiz Soia, Luiz Soia, que foi um que fez muito contundente, e naquele momento eu pensei, pela situação da época que a gente estava, né, 1972, eram deputados, né, e eu, se não me engano, eram deputados federais, eles, e eles foram muito violentos no discurso da contundência, né. O Fernando Cunha, Fernando Cunha Neto, que sempre esteve junto com a gente, era da nossa linha, quando nós tínhamos aquela grande frente dentro do MDB, nós fazíamos parte do MDB, e Fernando Cunha era um, né, que fazia parte dos autênticos e sempre defendia a gente também, né, nesses dias, ele tinha, nesse momento, ele fez um discurso muito violento lá, e quase que chegaram a fazer o decreto de cassação dele também, ele sempre fez essa defesa, mas lá no cemitério, né, nós ficamos. Como nós temos, nós somos todos de Palmelo, sudeste de Goiás, perto ali de Piris do Rio, uma cidade eminentemente espírita, orientação espírita, e a nossa orientação, nós sempre fomos pelo pacífico, pela solidariedade, nós sempre tivemos isso. E por isso também a gente sempre teve essa orientação familiar, é por onde que nós já fizemos a nossa parte, e por isso que nós vamos, né, continuar dessa forma. E agora eu acho bom que se restaure a história, não nossos desejos pessoais, porque nós sabemos muito bem o que aconteceu, e nós sabemos que nós já fizemos a nossa parte, e quem está por aqui, nós vamos continuar fazendo dentro do pensamento que a gente, né, que a gente tem, a questão filosófica, ideológica e programática. Isso nós vamos continuar fazendo. Bom, foi esse enterro e tal, e ele, no dia 12, ele faria 19 anos, né, no dia 12 de agosto, é o aniversário dele, né, 12 de agosto, e ele faria 19 anos. Hoje é que a gente vê, naquele período a gente era tudo, né, menino, né, a gente, mas tinha uma força da juventude que dá para esse embate. Hoje é que a gente vê como é que era uma criança, né, você pega uma pessoa aí dessa idade, você vê como é que era uma criança para enfrentar aquilo, e ter esse período da ditadura, onde as pessoas perdem todo o senso de ser humano, né, e fazem esse tipo, né, dessa selvageria, que é justamente maltratar. Ainda bem que nós caminhamos, né, para a evolução de todo mundo, né, para a evolução, para a melhoria de qualidade de vida, para a evolução da espécie, né, e é isso, é a nossa luta, né, nesse momento. Então, para nós, nós ficamos muito satisfeitos, o que pudermos fazer? Nós vamos fazer sobre o pensamento de reescrever a história do jeito que ela realmente foi, né, e determinar que, como eu disse anteriormente, realmente um crime, isso é um crime contra a humanidade, que foi contra uma população inteira, que se toda ela tivesse revoltado, teria sido muito maior, como também foram em outros países aqui da América do Sul, que foram até mais violentos, né, foram até mais violentos, né, mas que nós, enfim, conseguimos a democracia, mais que as pessoas que fizeram, não sei se todos estão vivos, né, não sei se todos estão vivos, mas que eles têm que pagar, até que pela pessoa, não muito menos, mas pelo que eles representaram, pela ideologia que eles representam, pelo sentimento que eles fazem, pelo que eles propagaram. Eu acho que nós temos que lutar mais pelo que se vai pela cabeça, pelo que você joga em cima de toda uma coletividade, né, então, a nossa luta é realmente para a evolução. E eu queria passar para você, os outros companheiros terão algum outro detalhe mais apurado, isso aqui é a questão da escola dele, que ele tinha acabado de fazer, o Madureza, ele ia fazer, ele já tinha até escrito para o vestibular de História, que naquela época era História, né, não era Ciências Sociais, era História que ele queria fazer. Eu consegui, eu pensei que não tinha o óbito dele, que foi assinado pelo doutor, eu acho que é um caminho, doutor Saúl do Couto, é o que está escrito aqui, Saúl do Couto, só que nós fomos pesquisar, Saúl do Couto, não encontramos Saúl do Couto em Goiás, nem no Brasil. Nós encontramos em Goiás, Saúl Leão Couto, CRM 624, que no CRM, no Conselho Regional de Medicina, ele está cancelado, né, mas eu estou aqui com o número dele, mas eu consegui, na Prefeitura de Goiânia, que ele é médico, ele é médico cardiologista e ortopedista, eu consegui um decreto em que coloca ele no rol dos aposentados, que é uma progressão que eles estão dando aqui, que o Paulo Garcia assinou aqui esses dias, nós conseguimos o nome dele, Saúl Leão Couto, analista em saúde e tal, já é aposentado da Prefeitura, né, que é um caminho que pode, às vezes, ver se ele confirma essa questão do suicídio, né. Aqui, nós encontramos aqui, foi até fácil demais o doutor Google, né, Hospital dos Acidentados, daqui de Goiânia, tem ele, Saúl Leão Couto, 2013, ele atendendo lá, eu não entendi, foi ele cancelado o CRM e atendendo lá naquele hospital. Então, são algumas coisas que talvez podem ajudar a comissão que tem mais força para essas investigações, né, esse aqui foi só o nome dele que eu peguei no CRM. A foto que eu tinha falado, a foto que eu tinha falado foi o irmão do Renato Dias, o Valdo Miro, que nós chamamos de Mirinho, ele que sempre e ainda continua na busca do seu irmão, né, do Marco Antônio, ele procurando pelas notícias do Marco Antônio no IML, ele entrou lá nos dossiês, né, naquelas pastas suspensas e começou a mexer e viu uma pasta lá com o Ismael. Aí ele abriu a pasta e ele viu essa foto, né, essa foto que depois eu passei para ele de novo e eu fiquei sem ela. E ele me falou, me dá essa foto, eu posso publicar na Veja? Eu falei, pode. Aí ele publicou na revista Veja essas circunstâncias, né, isso aqui foi uma foto que eles tiraram dentro de uma das celas que, no momento, eu pensei que era a mesma que eu tinha ficado lá, que foi no pavilhão de comando. Mas todas as celas são do mesmo jeito. Ela não tem porta, tem só a mureta, né, o banheiro, junto, não tem o vaso alto, é só aquele de colocar o pé, e do lado do banheiro existe de porcelana aquele ganchinho de se pendurar a toalha. E isso aqui, após a morte, eles penduraram o quê? Um cordão de persiana. Ora, eu, quando entrei preso lá, eles tiraram o cadarço do sapato, meu cinto não deixa, né, não tinha persiana e eles não iam deixar nada que pudesse alguma pessoa cometer um AD se morrer sobre a guarda deles. E eu não sei como que eles apareceram com essa aqui, né, que é um cordão de persiana. E ele ficou, pelo que a gente vê, ele tem as suas nádegas uns 20 centímetros acima do chão, uns 20 centímetros acima do chão, os pés livres e as mãos livres. Alguém no extertor da morte, se quiser suicidar, é na hora ele levanta, é na hora ele levanta. Mas a nossa orientação do partidão, convicção, política, a pessoa não suicida, né, você vai para a luta e você morre lutando. Isso aqui, por isso que eu vejo de importância muito grande esse trabalho com vocês. eu queria deixar isso aqui também. Aqui eu mostro, aqui eu tirei por curiosidade, declaração de opção dele do 5 de março de FGTS e aqui o acerto dele que ele era revisor no 5 de março, naquela época, no tempo antigo, né, ele, Vieira, o Pedro Sérgio. Aqui fica mais claro, né, essa foto dele, que aqui está maior, é a mesma, né, foi publicada na revista Veja pelo Mirinho, ele que passou para lá. Isso aqui mostra bem claro como que ele estava, né. Essa aqui é uma outra relação que nós procuramos, foi na Arquidiocese de São Paulo, o Projeto Brasil Nunca Mais, que também tem o nome, né, do médico, desse médico, nessa relação lá de São Paulo, o médico Saúl Leão do Couto, que no óbito está só Saúl do Couto. E eles tinham essa essa mania de se esconder depois de ter feito, ter cometido o mal feito, né. Eles faziam isso. e aqui está uma foto que nós tiramos, que tivemos que esconder na época, e eu fiquei muitos anos pensando que ela tinha desaparecido, que meu pai e meu avô que estava lá, não, sumiu a foto e tal, porque até o fotógrafo tinha muito medo disso. Essa é a foto dele, estava já há 28 dias, a barba grande, aqui a gente vê o olho aqui muito, né, prejudicado, a orelha estava, a mão estava, e eu tinha a impressão que ele estava com a mão quebrada, pode ser que não, né, essa aqui foi a foto dada no caixão em casa, né, na noite, né, que antecedeu o seu sepultamento. e eu queria deixar essas... Essas... É, vocês que estiveram lá, inclusive, logo após isso aqui, vocês foram transferidos de imediato para Brasília, para o PIC em Brasília, que vocês vão fazer esse relato aqui. Então, era o que eu tinha, era o que eu vi, que eu senti no momento, e eu não tenho mais coisas mais profundas, a não ser sentimentos para falar. E isso não é o momento, todos nós aqui passamos por isso e sabemos o sentimento, o que a gente queria. E estou à disposição, viu, Daniel, da Comissão da Verdade para algumas outras questões. E se eu conseguir mais algum documento, é claro que eu contatarei a Comissão da Verdade através de você, para a gente escrever de verdade essa história. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.